Salve, salve galera! Eu sou Cauê, pastor de paraquedismo aqui da Queda Livre e hoje a gente vai conhecer uma garota muito maluca chamada Lívia, que veio aqui para Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. E aí, brother, beleza? Toca aqui, toca aí. E aí, show? Fala aí, Lívia, tudo bom? Fala para a galera que está vendo você, por que você está toda amarrada e equipada aí? E agora a gente vai saltar de paraquedas, uma Queda Livre, uma adrenalina sensacional e perdeu quem não veio, né? Estou sabendo que é o segundo salto? Vai repetir essa aventura? Exatamente! Maneiro! Quem que veio dessa vez aí com você? O meu noivo que também está se preparando. Como é que é o nome dele? É o Guilherme, que eu estou aqui. Tchau, tchau, tchau! Bom demais, isso! Muito bom, velho! Muito bom, muito bom! Serão, cara! Maravilha, seja bem-vindo ao meu escritório! Uhul! E eu ganhar a araca da Libre! Tem mais! Bom, isso daqui, demais! Olha só aqui, ó, quem está pilotando o paraquero! Oh, demais, gente! Olha aqui, já estou profissional! Já estou profissional! Sobe, eu vou curvar! Vamos lá! Levanta as suas mãos lá em cima, então! Abaixa a mão da direita! Oh! Uhul! Demais! Abaixa a mão da direita! Abaixa a sua mão esquerda lá embaixo! Lá embaixo! É isso aí, galera! E aí, Lidia? Uhul! Demais, meu! Amei! Com certeza! Pô, curti e voou, meu! Vou recomendar para todo mundo! Caralho, isso aqui é sensacional, moleque! Muito bom! Obrigado, galera! Vamos aí, um dois e três! Bom demais! Um, dois e três! Queda livre! Vem saltar! Valeu!